É a fonte do funk, tá bom? Tá muito alto Agora tá bom P7 P7 P de muita putarinha envolvida nesse nome Caralho, oi, oi, oi Eita fio, mais um Mandelão Tamapá 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 Eu vou taca Taca, taca, taca o viso da lãm Eu vou taca, taca, taca o viso da lãm Desce, desce, desce novinha Vai ralando aqui no chão A porra da bucetinha Desce, desce, desce novinha Vai ralando aqui no chão A porra, a porra A porra da bucetinha Vai ralando aqui no chão A porra A porra da bucetinha A porra da bucetinha O bagulho é sério mesmo, tá ligado? É o P7, tá ligado? Seja em P7, a moleque é brabo, tá ligado? Cê tá, cê tá vai de novo Cê tá vai, cê tá peranha Tô vai, cê tá de novo O meu pau é torto O meu pau é torto Eu vou taca, taca, taca o viso da lãm Eu vou taca, taca, taca o viso da lãm Desce, desce, desce novinha Vai ralando aqui no chão A porra da bucetinha Desce, desce, desce novinha Vai ralando aqui no chão A porra, a porra, a porra da bucetinha Vai ralando aqui no chão A porra, a porra, a porra da bucetinha A porra da bucetinha O bagulho é sério mesmo, tá ligado? É o P7, tá ligado? Seja em P7, a moleque é brabo, tá ligado? Cê tá, cê tá, vai de novo Cê tá, vai, cê tá, peranha Tu vai, cê tá, de novo O meu pau é torto 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 P7, perdi muita putarinha envolvida nesse nome Caralho P7 Moleque é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora Se é P7, a moleque é brabo, tá ligado? Aê, bota no teu pote aqui Chega os caras bravos, tá ligado?